Jogos em mídia digital é na nova era games. Use o cupom CENTRAL pra poder ganhar seu desconto. Link na descrição. Acabou de começar o mês de abril e é claro vai ter muito game novo chegando, tanto pra surpreender a gente com um monte de coisa nova e foda, quanto também pra surpreender a gente por propostas bizarras. E cara, não dá pra negar que esse mês tem tanta coisa bizarra, mano. Que eu acho que vai ser um dos focos principais desse vídeo. Portanto, galera, quem fala que vocês iam lá na central e hoje eu e o White a gente vai dar pra vocês a lista dos games mais bizarros e dos games mais incríveis do mês de abril, né cara? É isso aí, velho. Eu acho que a gente tem que começar já falando do primeiro que é o Power Ranger, velho. Galera, exatamente. Quem é que fala de Power Ranger em 2019, velho? Mano, Power Rangers ainda existe em 2019, eu não acredito. Tipo, mano, o game foi lançado dia 2 de abril pro Playstation 4 e basicamente ele é um jogo de luta, como se fosse tipo Mortal Kombat, sabe? Street Fighter. Só que com gráfico de Playstation 2, mano. Não, dá pra dizer que é Play 3 e Xbox 360, assim, sendo bem otimista. Mas se você for ver as análises que estão saindo, a galera gostou, cara. Porque assim, o Switch, ele é um console que não roda tão bem os jogos, porque ele é um portátil, né? Então assim, a galera tá dando 7 pro jogo, porque deve ser baita divertido um joguinho de luta no Switch, tá ligado? E outra, né, mano? Nota 7, já tá melhor que Anto. Já tá melhor que Anto, exatamente. Mano, essa porra desse Power Rangers aqui, velho, bizarríssimo. Nunca esperava que eu ia ver Power Rangers na minha vida mais, depois da época da TV Globinho e tá aí, velho. Mas beleza, começamos aí bizarrésimo com Power Rangers e depois, cara, a gente passa aqui pro dia 9 de abril que a gente vai ter Dangerous Driving. Cara, se você nunca ouviu falar de Dangerous Driving, eu não te culpo. Mas assim, você já ouviu falar de Burnout, aquela série de corrida foda do Playstation 2 e do 360, cara? Apesar de ser da EA, é muito bom. É, naquela época a EA fazia jogos bons, tá ligado? Então, a galera do Burnout fez a série original, abriu um outro estúdio e aí eles estão produzindo aí o Dangerous Driving, que é tipo um sucessor espiritual pro Burnout, cara. Tipo, olha essa gameplay, é idêntico aos jogos originais, cara. Tá interessantíssimo, a gente vai jogar, né? Ah, mano, eu quero testar, velho. Eu não boto esperança, não acho que vai ser o Burnout originalzera raiz, mas mano, só de ser uma menção honrosa já vale o meu tempo, tá ligado? Eu tava vendo a gameplay aqui do jogo, dei umas bugadas, tá ligado? Mas assim, beleza. Leves bugadas, mas tá de boas, velho. Vale uma menção honrosa. E também vale uma menção... Cara, a gente também tem outro jogo bizarro. Isso daqui é muito escroto, mano. Dia 11 de abril tem o Earth Defense Force Iron Rain chegando pro Playstation 4. Mano, Earth Defense Force é uma franquia que eu não sei nem classificar do que se trata esse jogo. Que é basicamente um jogo de tiro em terceira pessoa, que você tem umas armas bizarras e você enfrenta alienígenas e insetos gigantescos. Eu acho que o mais bizarro desse jogo não é isso aqui, não é os alienígenas, é a questão dos insetos. Porque assim, eu não vou chegar nem perto disso aqui. Eu tenho fobia à entomologia, tá ligado? Tipo, tô longe de inseto. Peraí, fobia é o quê? Entomofobia. É fobia de inseto. Fobia de inseto, velho. Tá, fobia de inseto. Aí o que acontece? Aí o que acontece? Tem uma formiga gigante, tem aranha gigante. Mano, se aparecer um marimbom daqui, eu saio correndo, velho. Eu não jogo isso aqui, velho. Ah, não rola, mano. Não, não. Nem a pau. Eu já cheguei a testar um game dessa franquia, mano. Foi uma das piores experiências gamers que eu já tive, mano. Porque é muito nojento, é muito bizarro. Eu espero que nunca a empresa te mande o jogo pra análise. Não, não, não. Por favor, não. Eu não faço questão de jogar isso aqui, não, mano. Mas pra galera que gosta de enfrentar esses insetos mutantes gigantescos de estrutura de cidade, velho. Earth Defense Force chegando. Depois do Earth Defense Force, no dia 12, um dia depois, tem a grande edição do Nintendo Labo VR, cara. Tipo, papelão em realidade virtual. O meu sonho está completo. Pague 60 dólares por um papelão. Mano, não sei se vocês perceberam, mas meio que a gente não liga pro Nintendo Labo, sabe? A gente é meio meco o Nintendo Labo. E, mano, o Nintendo Labo em VR, velho. Você vai explorar agora a realidade virtual do papelão. Várias camadas de papelão sobre papelão. Não, agora vai ter VR do negócio, velho. Tipo, como assim? Dá pra ver, tipo, a foto do Oclinhos ali com o papelão em volta. Mano, pega uma caixa de sapato, bota o negócio no meio e já era, velho. Não paga por isso aqui, velho. É que em tese, mano, se você pegar a caixa de, sei lá, do Carrefour, tá ligado? Você vai lá e monta você mesmo, você consegue, velho. Consegue, cara. Qualquer pessoa com dois neurônios faz isso aqui. Bizarro, velho, mas assim, deve ser, sei lá, divertido. Deve ser divertido, sei lá. Mano, a Nintendo, Nintendo é Nintendo, cara. Não dá pra questionar, porque a Nintendo consegue vender pros seus consumidores papelão, velho. Ela é a melhor empresa em questão de marketing, velho. Eles vendem papelão por 60 dólares, mano. O que a gente tá fazendo? Mano, a Nintendo é foda. É só isso que eu tenho pra dizer. A Nintendo é foda. Ó, depois disso, no dia 16 de abril, a gente tem Ano 1800. Cara, esse jogo é bem nichado. É um jogo de, tipo, Sin City, tá ligado? Jogo de simulação de cidade. Só que no Ano 1800, cara. Então, tipo, é bem legal, porque você vê, sabe? Tipo, o nascimento da indústria. Você... Cara, e eu adoro. Eu adoro esse jogo de estratégia de tempo real de cidade, tá ligado? Então, mano, é da Ubisoft. Então, Ubisoft, paga nóis. Eu quero jogar, mano. Eu quero fazer muita análise. Então, até Ano 1800 pra galera do PC, né? Pras duas pessoas diferentes de mim que gostaram do jogo. Mas, ó, depois disso, ainda no dia 16, a gente também tem o lançamento de World War Z, Guerra Mundial Z, velho. Vai ser o jogo baseado no filme, que foi baseado no livro. Olha que doideira. E o pior, mano, é que o jogo parece estar legal, velho. Você vê as Game of Plates? Não é muito difícil. Mas tá melhor que State of Decay, né, velho? Em questão gráfica, sim. Tipo, é um jogo, cara, que é uma grande, é uma puta, uma menção rosa ao Left 4 Dead, né? Isso daqui seria, tipo, um Left 4 Dead 3, velho. Se a Valve soubesse contar até 3, seria basicamente isso. Que é, tipo, ondas enormes de zumbis, 4 pessoas, né, jogando em grupo. Jogo frenético pra caramba. Olha só, as hordas correndo, elas correm muito rápido. Tipo, sobem as paredes, começam a subir os prédios. É sinistro, velho. E dá pra ver que, tipo, tem muita arma, tem muita opção de você ficar, tipo, camperando e atirando sem parar. Então, mano, dá muita vibe de Left 4 Dead. É um, mano, muito legal mesmo. Tô bem ansioso pra testar esse jogo. Parece interessante, parece divertido. E, cara, mano, vamos falar a real. Essas hordas de zumbis são uma coisa que a gente sempre quis experienciar, mas que a gente nunca conseguiu. Tipo, desde quando você vê aquele jogo de zumbi no começo de 2000, você vê aquele um bilhão de zumbi andando e você pensava, caralho, eu queria ver isso nos jogos. Mas nunca teve essa capacidade. Por isso que Dead Rising fez sucesso, né? Só que lá é um tom mais de humor, né? Você pode matar os caras passando com um cortador de grama. Sim. Então é um bagulho da hora. Não, mas eu digo mais pelo fato do Dead Rising ficarem parados. Aqui é uma horda de zumbi correndo putão, tá ligado? Tipo, mano, os caras subindo um em cima do outro. Quando eu vi o filme do Guerra Mundial, eu vi os zumbis se matando um em cima do outro, mano. Pensei, caraca, que bizarro. Alguém transforma isso num jogo. Muito da hora, tô ansioso. Parece que tá bem legal mesmo. E aí também, né, depois do Guerra Mundial Z chegando no dia 16, também vai ter o Cuphead dia 18 chegando pro Nintendo Switch. Então não é nada demais, mas... É, agora você pode jogar Cuphead cagando e ficar puto. Você tá dando um cagão lá no banheiro, pega o seu Nintendo Switch e fica puto, né? É até bom, cara, porque se você ficar puto você faz mais força, tá ligado? Sim, sim, isso mesmo. O que a gente tá falando, mano? O que que tá acontecendo? Não sei, próximo jogo. Ó, dia 23, é aí que chegou o grande momento do mês, cara. Mortal Kombat! Mano, Mortal Kombat 11 chegando, mano. Cara, como eu tô hypado pra essa porra. Na moral, você tá hypado pra MK11? Ah, o jogo tá bonito pra caramba, né? A gameplay também é insana. Depois do bom trabalho que eles fizeram com o Injustice 2, não espera pouco deles, né, cara? Não, mano. Acho que o jogo vai ser incrível. O jogo tá parecendo ser muito foda. Eu só tô preocupado com a questão de microtransação, mano. Por favor, não metam golpes pagos. Para de inventar combo pago, fatality pago. Não faz essas merda, mano. O jogo é foda. Não, tirando isso, em questão de gameplay, eu acho que eu não tenho nada a reclamar por enquanto. Não, mano. O jogo parece que tá muito foda. Só não cague em microtransação. Pelo amor de Deus, NetherRealm. Não cague em microtransação, porque o jogo tá incrível, né, mano? Vou falar a real. Sim. Depois disso, a gente tem, né, outro sucesso, que isso daqui já dá um pouco de pesar no coração, que é, no dia 26 de abril, o Days Gone, cara, chegando pra Playstation 4. E, galera, vamos falar a real. Days Gone parece que tá incrível, parece que tá muito foda. Só que a gente precisa falar pra vocês uma coisa. Nós, da Central, nós não temos um Playstation. Nós, da Central, temos apenas o PC e o Xbox. Então, assim, a gente não vai ter a possibilidade de experienciar o Days Gone. A gente não teve a oportunidade de jogar o Homem-Aranha, o God of War, tá ligado? Então, infelizmente, a gente não conseguiu trazer porque a gente não tem o PS4. Então, a gente queria ver com vocês, agora que a gente tá numa nova fase do canal, que tem um monte de gente apoiando a gente e querendo efetivamente ajudar. A gente queria perguntar pra vocês, bem na moral mesmo. Galera, se a gente lançasse uma campanha pra vocês ajudarem a Central a nós pegarmos um Playstation pra fazer análise de jogo de Playstation, vocês ajudariam? Vocês ajudavam numa campanha? Qual que é a sua opinião em relação a isso? Deixa a sua opinião nos comentários. Por favor, opina aí porque eu quero saber o que vocês acham em ajudar a gente a conseguir um PS4, beleza? Mas, mendigagens à parte, o jogo parece que tá da hora, não parece, cara? Tem até uns aspectos de World War Z com as hordas também, né? Eu só acho que tem umas diferenças aí. Pelos trailers e gameplay, a gente pode perceber algumas coisas. Como, por exemplo, as hordas, elas são desgovernadas, mas você tem um sistema ali de estratégia pra colocar algumas traps, sabe? Pra você poder explodir eles. Então vai ter uma questão mais de estratégia na questão de matar hordas, tá ligado? E sem contar também que a Sony é mestre em contar a história. Então eu acho que esse jogo aqui, o grande diferencial dele, acho que de outros jogos aí de zumbi, State of Decay, World War Z, né? É que ele vai ter uma história um pouco mais envolvente. Eu acho que a cinematografia da Sony vai fazer o jogo ter uma história mais envolvente e você fique mais imersivo nesse mundo, digamos assim. É o que a gente espera, né, velho? E pra fechar o mês, no dia 30 de abril, cara, isso daqui é super bizarro, a gente ficou sabendo disso recentemente, vai ter o jogo U-Boat. U-Boat, galera, é um jogo de simulador de submarino. Eu nunca ouvi falar disso. Vocês já ouviram falar de simulador de submarino, mano? Isso daqui é novidade pra mim, mano. Eu também nunca ouvi, mas a primeira coisa que eu faria quando eu entrasse no jogo, eu tentaria afundar ele. É tentar sabotar e ver o que rola, né, mano? É, só que o pior é que ele é um submarino, né? Afundar é o certo, né? É, eu nem entendi a sua proposta. Fazer ele encher de água, né, mano? Isso, isso. Sei lá, bater uma pedra. Matar as pessoas, é, matar as pessoas. Jogos te deixam violentos. É isso que eu queria fazer. Os deputados estão certos, tá vendo? Jogos te deixam violentos. Ah, mano, na moral, eu nunca ouvi falar de simulador de submarino. Essa é a proposta, é uma das propostas mais bizarras que eu já ouvi recentemente. Mas, mano, até que parece que é interessante, tá ligado? Até que parece que é interessante, mas... Vamos ver o que que dá. Enfim, galera, esse foi o mês de abril no mundo dos jogos. A gente tem muito jogo bom, muito jogo incrível e a gente também tem muito jogo bizarro. Então, quero saber a opinião de vocês, o que vocês acharam que são os grandes destaques de abril. Deixem eles aí nos comentários, bora debater. E, por favor, dá o seu feedback se vocês topam ajudar a gente a pegar uma Playstation 4 ou não, beleza? Não se esqueça também de se inscrever e clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhum upload aqui do canal. Galera, quem falou que vocês foi o Lion White, muito obrigado pela sua atenção. Espero que vocês tenham um ótimo dia e uma boa sorte nos campos de batalha. Até mais.